Pessoal, vamos pegar a estrada aqui com o Nuzinho, ano 98, de Brasília pra Bahia. Então vamos com a gente aí nessa viagem. Aí pessoal, estamos saindo aqui de Brasília, sentido Bahia aí. O Nuzinho aqui, ó, tô correndo aqui de 80. Tá indo eu, mais meu irmão e minha esposa e meu menino. E um porta-malas ali lotado. Então vamos lá. Fala galera. Então nós estamos indo aqui pra Bahia, no Nuzinho aqui, ó, 98, ano 98. Dei uma arrumada geral aqui no motor dele, né? Fiz uma revisão, troquei os pneus. E tô partindo pra Bahia, de Brasília, Bahia. Tá indo eu, meu irmão, minha esposa e meu menino e com um monte de mala aqui no carrinho, aqui dentro. Então pessoal, eu tô gravando esse vídeo aqui porque antes de eu fazer essa viagem eu pesquisei no YouTube, né? Pra ver se alguém estava, se eu a encontrava, né? Pra ver se dava mesmo pra me viajar nesse Uno, né? 98 o ano dele. E aí até perguntei em alguns canais, né? Nos comentários se dava pra ir. O pessoal falou, dá, é só trocar a Correia Dentada, né? E fazer uma revisão básica nele, né? Então eu fiz a revisão e tô partindo pra Bahia, né? E tá tranquilo. Já tô aqui de Brasília, já tô aqui em Alvorada do Norte. Tá sendo tranquilo. E aí galera? Estamos aqui na... Entre Alvorada do Norte e Poço Rosário, na divisa. Tá correndo aqui a 80 quilômetros, né? Não tô postando muito. E estamos indo aí. E aí? 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 A CIDADE NO BRASIL 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 E aí É Bahia Grande, menina É chão É chão que dá calor lá Tá cansada, Ellen? Demais Chegando aqui em Correntina Eita terrinha, Bahia Santa Maria da Vittoria Santa Maria da Vittoria E aí É chão É chão É chão É chão É chão É chão Paradinho aqui em Bom Jesus da Lapa Tá descansado aqui E já vamos pegar a estrada de novo É chão 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 A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL